23 de novembro de 2018, criança engoliu moeda por causa do Lucas Neto. Esse vídeo aqui foi postado no próprio canal do irmão do Lucas, pessoal, o Felipe. E agora esse ano viralizou mais uma vez uma história meio que parecida. Um vídeo de uma criança falando depois de engolir uma moeda, que foi supostamente por conta de um desafio do Lucas Neto. E aí, como é o seu nome? Théo. Théo, o que foi que houve? Quanto pra tia? Você ingeriu o quê? O que você engoliu? Uma moeda. Por que você engoliu a moeda? Porque eu achei que era um chocolate de moeda. Fala pra ela, fala pra ela. O que foi que você tinha contado pra tia antes? Você viu aonde? Em um canal. Esse vídeo aí viralizou bastante em várias redes sociais e todo mundo começou a compartilhar. Pelo amor, como ele ainda tem mídia e pode estar com o canal, só faz meleca. Esses canais que deveriam ser censurados, onde já se viu? Proibir minhas filhas de verem esse indivíduo há tempos. Sem conteúdo que preste. Então, depois de ver que realmente tava repercutindo sem parar, o Lucas resolveu se pronunciar. Eu já passei da fase de me abalar com mentiras criadas ao meu respeito. A intenção das mentiras é destruir meu psicológico, me deixar com raiva, me fazer mal e mal pra minha família. Além disso, ele também postou um vídeo reagindo a esse vídeo aí que foi postado. Então, olhem só, duas situações onde crianças engolem moedas supostamente por conta do Lucas Neto? Será que isso aí é verdade? Será que ele tem algum vídeo assim, onde ele influencia elas a fazerem isso mesmo? Ou até, quem sabe, é um desafio? Parece algo bem difícil de se acreditar, né? Então, bora ver o que ele falou e vamos analisar tanto o caso antigo como o atual. Essa história toda é bem interessante, como vocês sabem, um canal patrocinado pela Blaze. Lembrando que a Blaze não é um investimento, tá bom? Tu não vai ficar rico entrando lá? É só pra realmente entrar assim, pra jogar e se divertir. E em menores de idade, mano, parabéns porque vocês podem pular o anúncio porque a Blaze é só pra maiores de idade. Eles têm vários jogos originais e cada vez eles estão lançando mais. E eu hoje, pessoal, joguei o jogo Limbo. Que no caso é esse aqui do foguetão que tu escolhe por quanto que tu quer multiplicar. Vocês sabem que eu sempre faço jogadas assim na loucura, gente? Eu botei o multiplicador nos 52 e cada foguete tava valendo 100 reais. Só que a chance de cair acima dos 52 era muito baixa. E eu comecei jogando alguns foguetes ali e cada vez que ficava vermelho, era menos 100 reais na conta. Entretanto, olha só, gente, depois de 5 foguetes jogados pra cima, mano, o sexto, pô, multiplicou os 100 reais, mano, por 52. Como foi tão rápido eu consegui multiplicar, gente, eu até mesmo pensei que tava com sorte. E joguei ali mais alguns foguetes. Mas não, cara, é aquilo, ganhei, pera aí que eu tô saindo. Lembrando que, obviamente, eu poderia ter perdido, poderia não ter multiplicado. Porque, como eu falei, não é investimento, cara, tu vai entrar aqui pra se divertir. E pra diversão ficar melhor ainda, eu uso meu código UTOPIA, tá bom? Porque vocês vão ganhar vários benefícios. E cartão de crédito e piques entram na mesma hora. Código UTOPIA, diversão é garantida, tá bom? Eu não tenho dúvidas mesmo que vocês conhecem o Lucas Neto quase em uma dezena de filmes na Netflix. Mais de 150 produtos lançados com a imagem dele. O próprio bonequinho Lucas Neto teve mais de 1 milhão de vendas. Além disso, ele também é um dos maiores aqui do YouTube Brasil. E vocês sabem que no começo ele não focava nesse tipo de conteúdo, mas sim em um público mais adulto. Se inspirando no irmão dele com o Não Faz Sentido. Então ele criou o hater sincero que teve uma grande visibilidade. E com o tempo o conteúdo dele foi mudando. Cada vez focando mais em um público mais jovem. Começando a gravar vídeos sobre receitas, comida. Até chegar no que ele é hoje, sabe? Um ídolo infantil. Mas e sobre essas coisas aí que as pessoas andam falando sobre o Lucas? E se eu disser pra vocês que de certa forma os ataques que o Lucas recebe, pessoal, é por conta do irmão dele, o Felipe? Vocês vão descobrir isso um pouquinho mais pra frente. Mas antes a gente vai voltar lá pro dia 23 de novembro de 2018. Uma mãe postou no Facebook a seguinte publicação. Hoje, o Astolfo, nome censurado, é claro. Com quase 7 anos engoliu uma moeda de 25 centavos. Aí me perguntei como, se nem quando era pequeno não fazia isso. Descobrimos, depois de muito brigar pra ele contar, que ele assistiu um vídeo do Lucas que dizia que o mesmo já tinha feito isso. E a moeda saiu em 7 dias no cocô. Ou seja, lá em 2018, o Lucas Neto supostamente tinha feito um vídeo falando que ele já tinha engolido uma moeda. Mas que ela saiu depois de uma semana. Vamos supor que ele realmente falou isso. É claro que se ele tivesse falado, eu acredito que não seria no formato de desafio, né? Nossa, façam a mesma coisa que vocês vão ver o resultado. É claro que ele nunca faria isso. Até porque é a imagem dele que tá em jogo. Só que realmente, a gente tem que pensar que em 2018 era outro período. Agora em 2023, se ele contasse uma história no canal dele falando que ele engoliu uma moeda, Isso com certeza seria irresponsável. Porque mesmo ele não influenciando, falando diretamente, vocês sabem como é que são as crianças. Podem achar engraçado e qualquer coisa parecida e querer tentar fazer a mesma coisa. Mas daí, então, a gente tem que ver duas coisas. Primeiro, o canal dele em 2018 já era infantil? Se era, realmente ele contou essa história aí da moeda em algum vídeo dele? Pesquisando, então, os vídeos que ele postou em 2018 e, cara, com certeza mesmo o canal dele era infantil. Tanto que até mesmo os vídeos iam lá pro YouTube Kids. Então, a pergunta decisiva, ele falou sobre isso da moeda? E aí é que tá, pessoal. Várias pessoas investigaram os vídeos do Lucas e não acharam nada, o que é bem estranho. E se aquela mãe postou algo no Facebook, algo assim? Não seria interessante ela mostrar o vídeo onde que ele fala isso? Pra que realmente se constatasse, tá bom? Realmente, eu acho que não é muito legal o meu filho assistir esse YouTube. Quando a mãe foi cobrada, cadê esse vídeo? Ela respondeu o seguinte. Pra bom entendedor, minha palavra basta. Quem concorda, compartilha. Obrigado. Na verdade, isso aqui é muito ridículo, mano. Até porque é uma acusação muito grave. E tudo que ela fala é tipo, confia. Precisava desabafar. Se ele viu esse vídeo ou não, foi o primeiro nome que citou. E partindo do princípio que é uma criança e estava muito nervoso com o que fez, não vejo motivos pra desacreditar. E olha, na minha visão, gente, partindo do princípio que justamente é uma criança, e como tu mesmo botou na primeira publicação lá, que depois de muita briga ele resolveu falar, tem uma grande chance, sim, cara, dele ter inventado alguma coisa, sabe? É natural. Quando falam, nossa, criança não mente, tem que acreditar. Não sei vocês, mas eu mentia muito, cara. Quando a gente é criança, a gente não quer apanhar, não quer que briguem com a gente. E é normal, sabe, querer tirar a culpa de si. Mas é claro que de qualquer forma, a culpa de tudo isso não é da criança. Ela só queria se defender. Entretanto, olha esse comentário aqui. Bem fácil colocar a culpa nas costas de um youtuber. Quando, na verdade, a mãe deveria estar observando o filho. Beleza? Eu concordo em partes com isso. Em partes porque esse youtuber foi infantil mesmo, ele tem alguma responsabilidade, sabe? Mas olha aqui o resto do comentário. E na verdade, quem falou sobre a moeda foi o Felipe Neto. Dizem que o Lucas, quando pequeno, engoliu uma moeda e quando foi fazer necessidades, a mesma saiu. Em nenhum momento ele incentivou, nananã, beleza. Ou seja, o Lucas Neto deve ter passado por isso aí mesmo quando criança. E o Felipe contou alguma vez no canal dele. Eu não achei o vídeo pessoal, mas é aquilo. O canal do Felipe realmente não era pra crianças dessa idade. E sim pra adolescentes. Aí é uma coisa que, infelizmente, sim, acaba sendo culpa da mãe, sabe? Por não vigiar e também não saber o que o filho tá assistindo. Mas, pois é, definitivamente não era culpa do Lucas Neto. O irmão dele só contou uma história sobre ele. Entretanto, e agora, não é coincidência demais? Duas vezes uma criança engoliu uma moeda e o nome do Lucas Neto ser citado. E aí, qual foi o seu nome? Tel. Tel, o que foi que houve? Contou tudo pra tia. Você ingeriu o quê? O que você engoliu? Uma moeda. Por que você engoliu a moeda? Porque eu achei que era um chocolate de moeda. Fala pra mim, fala a verdade. O que foi que você tinha contado pra tia antes? Você viu aonde? De Lucas Neto. De Lucas Neto? Aonde? É um vídeo realmente um tanto quanto estranho. O menino começa falando que engoliu a moeda por achar que era um chocolate de moeda. O que convenhamos, pode ser verdade. Faz um pouquinho desse sentido, mas será que depois ele sentiu o gosto da moeda na boca? Meu Deus, que horror. Será que ele iria engolir? E ela pergunta, tu viu aonde? Ele responde, no Lucas Neto no YouTube. E a médica então pergunta, um desafio? E a criança concorda, sim, tipo, um desafio. E essa parte da médica, sabe, perguntar se é um desafio, gente, sinceramente, eu acho que é bem manipulador. Por que é aquilo? O Lucas Neto trabalha fazendo vídeo pra crianças, gente. Por que diabos ele iria fazer um desafio? Pra as crianças engolirem moedas? O quê, mano? Será que ele quer matar o público dele e depois ser processado? Claramente a médica ali, pessoal, tá induzindo a criança, sabe, na minha opinião, com base nas suas opiniões pessoais. Acontece que não é de hoje que as pessoas querem derrubar o Lucas Neto, mas não é por conta que ele faz vídeos pra criança ou qualquer coisa parecida, mas sim por conta do Felipe Neto. Eu já explico pra vocês, mas antes o Lucas fez um videozinho respondendo esse vídeo aí. Era o quê? Um desafio? Era. Como é que ele dizia? Tava em rua. Tava que dar de errado, seu idiota. Oi. Primeiramente, que bom que ele tá bem, que essa criança tá bem. E pra me ajudar nesse vídeo aqui, eu quero chamar o Dudu, o educador da Lucas Tum, e perguntar pra ele, aparece aqui, perguntar pra ele se existe algum vídeo aqui na Lucas Tum que desafia as crianças a engolirem moedas. Isso já existiu? Eu imagino, de jeito nenhum, jamais passaria por qualquer análise minha, um momento desse em qualquer vídeo. Muito obrigado Dudu, todos os vídeos passam pela aprovação dele. Com certeza. A primeira coisa que o Lucas faz é realmente trazer uma pessoa da equipe, um educador, sabe por que é aquilo? Ele realmente lida com crianças em fase de desenvolvimento. É muito necessário que os vídeos, sabe, o pessoal dele não ensinem coisas erradas. Então sim, realmente tem que ter uma equipe muito grande por trás, que nunca deixaria uma coisa ruim passar. Uma coisa que não iria educar bem, sabe? Como, por exemplo, um desafio de moeda na boca, só imagina, né? E na verdade, eu imagino que nem o próprio Lucas iria querer fazer algo assim, mesmo se ele fosse um monstro malvado que as pessoas querem pintar. Isso é impossível, sabe? Pelo amor de Deus. Mas uma coisa nessa publicação me deixou feliz foi ler todos os comentários, porque realmente tinha uma legião de mães e de pais me defendendo. Eu realmente não esperava por toda essa defesa na internet e isso significa que o trabalho tá sendo bem feito. Acho que já dá pra perceber que eu não sou mais o Lucas da banheira de Nutella. A verdade é que o Lucas mudou faz anos. Antigamente, ele tinha aquela imagem desse cara da banheira de Nutella. E hoje em dia, o público, as famílias que assistem ele, na verdade, apoiam bastante o trabalho, sabe? Porque sabem que é bem feito e que também é sério. Meus filhos de 9, 7 e 5 anos assistem e amam o seu conteúdo há anos. Assistiam sob minha supervisão quando não o conhecia e agora têm liberdade pra assistirem porque confiam no seu trabalho e amo. Sou fã e assisto com eles e a todos os filmes. Apenas continue, Lucas. E isso realmente eu acho que é o certo a se fazer, sabe? Quando a pessoa, assim, não conhece o youtuber e tá com o filho ali. Assistir junto, sabe? Pra ver se realmente o youtuber é decente ou não. E todos os comentários é totalmente defendendo o Lucas. Inclusive, esse vídeo que vocês viram aí do menino falando que engoliu a moeda. Até mesmo uma ONG pessoal havia compartilhado esse vídeo. E mais uma vez pegou muita view. Só que os comentários dessa vez agora são a maioria defendendo. Por conhecerem realmente o trabalho. Entretanto, já que todo mundo realmente tá defendendo e tal. Por que que tem esses ataques? Por que que sempre aparece um vídeo assim sobre ele? E a resposta, como eu já falei, Felipe Neto. Mesmo que o Felipe, querendo ou não, tenha ajudado muito o Lucas no começo da carreira. Ele acaba, eu imagino, a gente causando bastante dor de cabeça pro Lucas. E na verdade, a culpa é claro que não é do Felipe assim diretamente, sabe? Acaba que, tipo, mano, acontece. Como vocês sabem, o Felipe sempre se pronuncia politicamente. Ele tá sempre envolvido em alguma briga na internet, alguma treta. Em relação à política também, cara. Na política é loucura. Sempre um lado atacando o outro e tentando ter razão. E acontece que, querendo ou não, um jeito assim de tirar a razão do Felipe é atacarem o Lucas Neto. Porque, supostamente, se o Lucas estiver fazendo alguma coisa errada, automaticamente o Felipe vai estar na mesma bolha, sabe? E ele também vai estar errado. Por exemplo, lá naquele caso de 2018 foi bem na época das eleições. E como o Felipe já tava se pronunciando contra ou a favor de alguém, sempre queriam atacar ele atacando o Lucas. O que eu acho que é uma pena, sabe? Porque, claramente, o trabalho do Lucas evoluiu muito, mudou muito. Mas, mesmo assim, ele carrega isso pra sempre. Eu acho que a gente pode falar, com certeza mesmo, que se o Lucas não fosse irmão do Felipe. Que esses vídeos e essas coisas sobre ele, sabe? A maioria mesmo não iria existir. E, certamente, sim. Tem pessoas que postam e respostam esses vídeos aí, achando que é verdade. Não por conta da política, nem por nada. Mas porque realmente querem alertar. É realmente muito grave se algum youtuber tá realmente influenciando crianças, cara, pra incluirem moedas. Mas, a maioria das pessoas aí compartilham, sabem, sem nem pesquisar a fonte. Sem nem pesquisar se o vídeo é verdade, se ele existe ou não. E eu acho que isso é tão grave quanto também. Não, cara, não tem provas nenhuma de que o Lucas já fez isso em algum vídeo. Porque, não, isso nunca aconteceu. E eu acho muito importante eu gravar sobre isso, sabe? Porque, mesmo ele se pronunciando sobre isso em abril, agora, dois dias atrás, até mesmo uma ONG, como eu falei, foi lá e postou, tá ligado? E ainda viralizou. Então, mais pessoas vai achando que é verdade, que é verdade. E isso vai se repetindo que ele é um monstro e tudo mais. Depois de um tempo de tanto repetirem, o cara acaba se tornando realidade pra algumas pessoas. Mas, não, cara, não é bem assim. O que eu quero falar é que, realmente, desconfiem. Quando alguém fala sobre alguma coisa, realmente tem que mostrar as provas, sabe? Não acreditem em só palavras, porque isso não basta. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima e tchau!